Ajuda-me, Senhor Jesus, quero ser bem mais parecido contigo Eu quero viver como Cristo viveu, o exemplo do grande Deus Eu quero aprender com o Senhor Jesus, a ser salvo, como está escrito Eu quero viver como Cristo viveu, eu vou cantar, eu quero cantar o que vivo Meu desejo é viver como Cristo viveu, mas sei que eu sou limitado Tenho um gosto de Deus para mim não fazer, e o que é pra fazer eu não faço Sua palavra me diz que o Senhor me escolheu, eu tenho que ser diferente Pois eu tenho, Senhor, obrigar de ser Deus, eu não posso obrigar de ser crente Eu não canto esse canto, Senhor Jesus, me ajude a viver isso que eu prego Me ajude a ser isso que eu estou cantando Amados irmãos, repito, o tempo não é fácil não Não, mas quem é cristão não, porque é você nadar contra a maré O mundo está aí, mostrando cada prato bonito E passamos por aflições, momentos difíceis O ano passado eu perdi uma filha por 18 anos de idade E às vezes queremos chegar diante de Deus e perguntar, mas Deus, por quê, por quê, por quê A palavra de Deus, ela é rica em respostas Ela diz o quê? Porque este homem, ela diz tudo que sucede com o ímpio, com o ruim Sucede com os bons, sucede com os cristãos Então nós não temos o quê? Chegar diante de Deus Porque se a gente for chegar diante de Deus, mas Deus, eu perdi minha filha O dia que o Senhor estava, quando ela foi acidentada na morte Deus vai dizer, filho, eu estava no mesmo canto Quando eu dei o meu filho Jesus a morrer com você É, meu Estamos cheios de porquês Nós estamos perigos disso, por quê, Deus, por quê, por quê? Deus levanta Paulo para mim, para você Para dizer, olha, filho, filha Essa aflição que você está passando É porque Deus vai mandar uma consolação para consolar você E com esse mesmo consolo Você vai consolar alguém Que está passando lá na frente por aquilo que você passou Por isso que você nunca vai deixar de ser perseguido É por isso que você vai ter perseguição A começar dentro de casa, meu irmão e irmão A primeira perseguição começa dentro de casa E as pedras que doem demais são essas Não é que vem de Caruaru Não é que vem da Paraíba, não Os pedras que doem é aquela perfeição que tem na nossa cabeça E que sai de dentro de casa muitas vezes Mas eu sei quem pode te ajudar Você diz que tudo está perdido Você olha e não vê amigos todos te abandonar Você diz que não tem solução Não existe mais razão E espero não dar para viver Mas vou saber o que eu te digo Eu conheço um amigo Que pode ajudar você Este amigo hoje é tudo que não é É uma esperança para você Se o tempo está passando mal Não temos que olhar você a vida Porque se você está com você Só tem aquele que pode te ajudar Se o tempo está passando mal Eu não ouvi alguém dizer Que já vi um mês te perder Quando tem Jesus na direção Amém? Amém Esse é meu estilo de ministrar o povo Eu não sei cantar Sem ministrar e trazer uma palavra de Deus pra você Só pra você dizer Que Deus, louvado seja Deus Sabe por que eu falo muito assim Que sempre tem uma história pra contar Porque é com a gente ter Experiência com Deus Pra que você entenda as questões Isso que você está passando Que eu não preciso ser profeta pra dizer Que tem gente aqui passando por dificuldade Eu não preciso, meu irmão Eu aposto Jesus e Ele já diz isso Vocês não têm as questões Então não precisa chegar aqui e dizer Olha, sei quantas aqui dez pessoas Não sei não Todos vocês têm algumas questões aqui E algumas áreas tem Eu tenho Eu tenho Eu tenho Você pode estar bem com seu cônjuge Seu esposo Seu esposa Mas ele está mal com seu filho Ou está bem com seu filho Mas está mal com sua filha Está bem com seu irmão Seu cunhado Mas ele está de mal com a sogra E tem algumas coisas Você tem algumas coisas Não é mesmo Não é mesmo E é assim mesmo A vida de cristão não é fácil não O crêntico não tem nada fácil não O crêntico tem que andar O cristão ele anda Ele quer andar E essa palavra, e a palavra que Deus até se ensina não, é o contrário do mundo. É viver uma vida de santidade, é negar-se a tudo, aquilo que é errado da parte do diabo. E às vezes somos apontados, somos julgados, chamados de santinho, santinho. É melhor ser um santinho, do que um satanazinho. É isso mesmo. As vezes nasciam, mas mesmo não trabalham assim, não, não é isso não, está enricando o padrão. Não demora, não, aí você chega para dizer, não, não é isso não, porque a Bíblia me diz que eu tenho que trabalhar para o meu padrão como se fosse para o meu Deus. É o contrário, o contrário é tudo isso. Entendeu, meu irmão? Com o fato de vocês nos dizem que vocês são. É, essas asceções, aí servem para quê? Quando as minhas filhas faleceram, eu pensava, no meio de tudo aquilo, eu pensava que ia falar de tudo agora. Mas o Senhor está graças a Deus com a canção que diz assim, Olha eu aqui 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 Deixa eu que você não conheça, mas você vai cantar comigo. Amém? É bem fácil, você só vai dizer Olha eu aqui Amém? Quer ouvir? Olha eu aqui Pronto, você já está cantando. Amém? Canta comigo, olha eu aqui Olha eu aqui Olha eu aqui Agora sim Olha eu aqui Olha eu aqui Mas é por quê? Pode virar Virar eu aqui Olha 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 eu aqui Diga se o inimigo pensou O inimigo pensou Que me derrotou Mas olha eu aqui Mas olha eu aqui É aí quando surge É aí quando surge a percurça Meu Senhor Por quê? Que está tudo bem Mas depende de uma trimestre Sabe acontecer Difícil entender É isso A permissão De Deus Você clama ao Senhor Dizendo Me ajuda Mas o céu parece Que é de bom Sim Deseja omissões Mas ele não responde Eu Mas Jesus Cristo É o mesmo Que hoje Pra sempre será Acredita E veja No que eu vou falar Basta Só a palavra Eu vou tudo acalmar Vai passar Vai passar É também Verdade Que é só Deus Vai passar Vai passar Vai passar Vai passar Amém Vai passar Vai passar A tempestade Esse gigante Que está diante de você Vai passar Amém Eu quero encerrar Cantando essa canção Passar a palavra na direção Essa canção Pra mim É uma das canções Mais bonitas Que é É É É É É É dealing Que é 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 Tudo por causa de que? É caro, desobediente Efésios capítulo 6, verso 1, 2 e 3 Diz assim, vós filhos sendo obedientes a vossos pais, porque é justo Verso 2 diz, honra teu pai e a tua mãe Porque o primeiro mandamento com o começo E verso 3, para que te vá bem e vivas longos dias na face da terra Filho ruim, morre logo Crente ruim, morre logo Amado irmão, se nós pudéssemos entender Se deixássemos nós mesmos entender Porque o pior inimigo somos nós mesmos, de nós mesmos Porque Deus não tem nada ruim para mim Deus não tem nada ruim para você Deus não só tinha 18 anos para minha filha Como uma irmã tinha na minha igreja Ela disse, mas eu não Mas que se achar o destino? Eu disse, não minha irmã, destino nada Olha o que a Bíblia diz Efésios capítulo 6 E o que é que a Bíblia fala lá em Salmo 128 O Salmo da Família Que nós vamos abraçar os filhos dos nossos filhos Ou seja, os meus netos A minha filha também, ela ia Essa promessa não só foi para mim, não só eu para você Ela é para ela, meu irmão Para que você entenda isso Mas quem brinca com o pecado, meu irmão Brinca uma, duas, três, quatro, cinco, dez E às vezes na décima primeira A cebada do diabo está preparada E ela cai naquela senhora Foi minha filha Porque se ela tivesse ouvido A voz de Deus Se ela tivesse me escutado Como o nome de Deus Que nem sabia eu Que estava sendo pouca de Deus para ela Ela estava, quem sabe, aqui conosco Hoje adorando a Deus Mas perdeu a vida Por causa de uma paixão Tinha um namorado Né? Deixou de ouvir ao pai Acidente de moto Porque eu disse Filha, vai para a igreja Dizem que o teu nome te chama Para qualquer lugar da face da terra Não deixa a cara de Deus Ela deu ouvido ao gato dela E como eu falei na igreja Do pastor Giovanni Filha, tem que cuidar com isso Porque não é gato que vai para o céu Não que vai para o céu É o filho, é gato, fica por aí Por cima da estrela E você pode chegar e voltar para a casa Toda arranhada, se pertenco Mas não deu Não deu Difícil é cantar Dos dias maus As horas de angústia e de dor Diante de gigantes tão reais Mas sem tirar os olhos do Senhor Mesmo sem entender o que aconteceu Eu não tenho porquê Eu não tenho porquê, Senhor Te interrogar Só tenho que compreender Que o Senhor é Deus E abrir a boca só Para te apontar Saber que nada é forte E por seus planos Que nada acontece Sem o meu Deus Não saber Eu não tenho a dor que se queixam No ver Eu não tenho o meu Deus E pensar porquê Seus planos são melhores que os meus Eu acredito em ti, meu Deus, e que fez o melhor para mim Senhor, eu acredito em mim, eu sei que eu venho, eu sei que eu venho E na certa luz já aconteceu, mas de uma coisa eu não aguento Do Senhor, meu Deus Hoje eu vou ser crente, né, Márcio? Eu estava cantando essa canção na minha igreja, quando eu venho de Deus Um irmão ali chegou para mim, segurou na minha mão, me abraçou, chorou E ela me sustentava, e eu não entendia, amigo Ela disse, faça essa força para mim Me conta que segredo é essa que te faz estar de pé e você cantando E eu não entendia nada Ela disse, José, amor, porque eu perdi um filho com 13 anos de idade E eu morri com ele Eu te impeto em ver cantar, porque eu não sei o que é isso Eu não tenho prazer de viver Que segredo é esse, filho? Eu disse para ela, você escutou essa música? A última estrofe que diz Mas de uma coisa eu não aguento A mão do Senhor, meu Deus Eu disse pra ela, e meu irmão, eu sei que é difícil cantar Essa última estrofe que diz assim Eu recebi Daniel e com todo prazer E por que meu Senhor vou te devolver? Se lhes desse um dia pra mim Que os meus filhos são todos teus? Faço minhas palavras que já falou Deus é teu e o Senhor é meu amor Bendito fala tanto sempre Eu não sei o meu Eu não sei o meu Deus é meu Eu não sei o meu Eu não sei o meu